Hello, tudo bem? Eu sou a Romy Mien, sócia-fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Você já reparou que tem algumas palavras que mudam de significado quando tem uma pronúncia diferente? A escrita é a mesma, mas ela pode ser falada de formas diferentes. E aí, com isso, muda o significado também. Bem, hoje eu vou falar de present e present. Então, note que eu tenho duas pronúncias diferentes aqui, ok? Eu tenho present com o acento aqui no pre e eu tenho present com o acento aqui no zent, ok? E aí, qual que é a diferença delas? Vamos lá então. Primeiro, present. Present pode significar tanto presente, tá? Então, por exemplo, I received this present from my mother, ou seja, recebi esse presente da minha mãe, sinônimo de gift, ok? Gift também é presente. Present também pode ser o tempo presente, ok? Por exemplo, do you like your present job? Ou seja, você gosta do seu emprego presente, do seu emprego atual? Alright? Então, é isso. E agora, present, present, significa apresentar. Tanto apresentar, fazer uma apresentação, né? Então, por exemplo, I will present the report tomorrow, ou seja, vou apresentar o relatório amanhã. Ou present, também de apresentar duas pessoas, ok? Então, por exemplo, eu tô aqui com uma pessoa nova e eu falo assim, let me present you to Jessica. Então, deixe-me apresentá-lo para a Jessica, ok? Então, present, tanto de apresentar, fazer uma apresentação, quanto apresentar uma pessoa para outra. Alright? É isso aí então. Espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal de YouTube, é Outliers Academy. E ative o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E também poder assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os cursos e serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Hoje em dia o inglês é importante em todas as áreas e em todos os níveis hierárquicos, não é mesmo? Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye bye!